A graça e a paz do Senhor Jesus aos amados irmãos. Venho mais uma vez aqui ser boca da parte do Senhor para falar da palavra dEle ao teu coração. Hoje o tema dessa reflexão será Você conhece a Deus? Porque Deus lhe conhece. O texto que eu quero trazer para o teu coração neste dia está no Salmo 139, a partir do versículo 1. Eu queria fazer essa leitura com você. Salmo 139, a partir do versículo 1, diz assim Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda que não me chegou a língua, e tu, Senhor, conheces toda ela. Tu me cerca por trás e por diante. E sobre mim põe a tua mão. O versículo 7 diz Pra onde me ausentarei do teu espírito? Pra onde fugirei da tua face? Versículo 8 Se subo aos céus, lá estás. Se faço da minha cama um profundo abismo, lá também estás. Versículo 9 Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá tua mão me guiará. Eu queria compartilhar com você sobre esse tema. O texto está dizendo que esse é um Deus que nos conhece muito bem. Um Deus que nos conhece no profundo. Se você observar a partir do versículo 13, ele vai dizer que desde o ventre da sua mãe, esse Deus já te conhece. Ainda você era um embrião e ele já te chamava pelo seu nome. Mas a minha pergunta é Você conhece a Deus? Porque esse Deus te conhece. Temos um texto muito conhecido que é a história de Jó. Jó teve todo um relacionamento com o Senhor a ponto do próprio Deus desafiar Satanás. Quando ele disse, você conhece o meu servo Jó? Deus, ele conhecia Jó de uma forma tão profunda que permitiu, diz a palavra, Jó passar tudo o que ele passou. Só que Jó conhecia Deus? O texto, no livro de Jó, no capítulo 42, a partir do versículo 1 até o 5, vai dizer que Jó só conhecia Deus no intelecto. Ele diz assim Sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó só conhecia Deus de ouvir falar. E aí você pode me perguntar Pastora, como conhecer a Deus? Primeira coisa, só se conhece a Deus quando você estuda a palavra. Eu falei estuda. Muitas pessoas fazem leituras rasas da Bíblia e por isso não conhece a Deus. Outras pessoas ficam na internet, ficam se baseando por pregações de pessoas. Mas o que Deus mesmo quer é que você pare para buscá-lo. O Salmo 25, no versículo 14, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele só se permite conhecer aqueles que buscam a sua intimidade. O meu desafio hoje para a sua vida é parar para conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, a nossa vida é transformada. Os nossos valores mudam. E não é o que nós achamos, mas é o que Deus diz. Você precisa parar para estudar a palavra do Senhor. E não somente estudar a palavra. Você precisa de uma vida de oração. E não somente uma vida de oração. Você precisa de relacionamentos com pessoas que conhecem a Deus. A minha proposta para você é Vamos buscar ao Senhor porque Ele já nos conhece. Mas nós precisamos conhecê-Lo. Estudar a palavra. Vida de oração e relacionamentos com quem conhece a Deus vai fazer você crescer nesse conhecimento. E a palavra nos diz que tem muita gente perecendo por falta do conhecimento de Deus. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. É tempo de conhecer a Deus para não ser mais enganado. Que Deus te abençoe. E um forte abraço da pastora Anice. 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 Obrigado.